Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Mariana. Estava conversando com uma menina da igreja, vi o interesse dela. Emocionei e depois disso ela mudou completamente. Isso, mano. Você quer dar... Você quer dar... Moleque, que calistênico. Estou aqui na escola de novo. Puta, moleque. Você está... Nossa. Que escola? Que que é isso? Você está no centro cabalístico, moleque. Você está aí na sua altura. Você vai entrar na universidade para ser do triatrapidista, irmão. O trailer não tem nada demais, não. O que ele faz na relive dele, exatamente? Eu não... Eu tenho um tempo que eu não vejo live dele. Ele está fazendo o que ultimamente? Ele está jogando? Ele está fazendo o que? Vendo o vídeo? O que esse cara faz, afinal? Ou ele só conversa? Sei lá. Porque teve vezes que eu já vi ele jogando. Teve outras vezes que eu vi ele jogando, reagindo. React e jogo. Ah... Tem uma coisa certa então para assistir. React e jogo. Caramba, irmão. React e jogo. Está aí, ó. Você tem que comprar o... Ah, não. Não. Não creio que ele fica jogando o LOL. Será que ele enfia o controle no olho do... Olha a língua. Protein normal e colocar no canto das alas. Aí você isola ele. É que beleza. Você toma isolado. Coloca ele no seu budico que daí ele vira concentrado. Isso daí deve ser recomendação própria, né, Xanon? O que você quer ser oposta? Senta no câmbio do carro da Hebe Camargo. Mandou cinco reais. Fala o super. Toma cinco reais no Pix para você cortar o cabelo. Porque está parecendo o Capitão Caverna com essa juba. Aproveita e pede para o barbeiro cortar mais em cima e pica atrás. Quando eu cortei o cabelo da sua mãe, ela pediu também para picar atrás. E não satisfei. Depois ela falou, agora eu quero que você repica. Filha da puta. Já toma aí, ó. Seu otário. Xandão, eu vou sair com o moleque e vou ter um encontro super chique com ele. E eu estou pensando em com a minha camisa do Goku. O que você acha? Hein? Hein? Hein, Xand? Mas você é menina ou menina? Eu fiquei na dúvida também. Porra, moleque usando camiseta de anime já é feio pra caralho. Menina, então? Não faz isso, caralho. E a postura? E a elegância? E os bons modos? O que é isso? O que é isso? Que porra de camiseta de anime, caralho? Isso aí, essas camisas de anime é tudo que eles usam enquanto bate punheta em casa. Vai usar pra sair essa porra? Isso aí é pijama de dormir, caralho. Postura nessa porra, irmão. Vai sair, porra, camiseta, homem, se for homem. Carça, bota de alfa, camiseta preta. Valorizando o bíceps e o peitoral. Tranquilo. Se é que tem. Estilo super, né? Se precisar ali, tiver um frio ali, você é franco. Jaqueta, estilo Jack Richard. Menina, um vestido, né? Discreto, elegante. Bonito ali, ó. Cabelo, solto. Aquela pegada, tudo natural. Tranquilo. Já era. Esse aí é... É isso. Calma com seu espírito, idiota. Não, bichandão. Deixa eu te falar, parceiro. Porque ao invés de você ficar papando o Pix aí, você não vai estudar. Ficar falando merda. Ô, seu merda, eu tô te ensinando a verdade. Eu te ensino a verdade, você me fala isso. Seu lambedor de piro... Estou gostando de uma garota seis anos mais velha do que eu. Tenho 18 anos na 24. O que eu faço? Nada. É só esperar que ela vai diminuir. Oficina Cimasturbo mandou cinco reais. Bom dia, Xande Delícia. Você gosta de linguiça de porco? Pois eu tenho três dias que eu não lavo a minha, só chamar naqueles acne ou beijocas no meu vagabundo me masturbo. Não, eu prefiro mamar na lei toda a sua... Oh, my God! Rapaz! Vai morrer. Antes do Natal. Feliz dia dos pais, papai X. Caraca, ele saiu do personagem bonito. Caraca, eu vou... Não, minha esposa está entrando aqui. Oi, amor. Vai com Deus, tá? Te amo, tá? Ah, sim, vai. Caraca, que mudança, mano. Está vendo que é personagem? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Não, não, não tem diferença nenhuma não, cara Não, imagina Qual que é a diferença de você pegar seu pênis E colocá-lo dentro do lugar que ele foi feito Pra ser coro É a mesma coisa você perguntar assim Ô Xandão, qual que é a diferença de eu pegar uma tomada e enfiar na parede No buraco e enfiar no meu cu Olha esse cara O cara fumou tanto derby que a habilidade que ele desenvolveu foi essa De encher o saco dos outros com essa voz de bosta Totalmente satânica Que caralho Ai caraca, não é, mano Xandão Ok, ele fica bem manso com a esposa dele, né Qual homem não fica Ela chegou, né Chegou não? Não chegou não Toma vergonha na sua cara, viu Seu gostoso Ai meu Deus do céu Seu lindo e maravilhoso Vem pra minha cama Aí vai perguntar a idade do meliante Só tem 12 anos Fica mandando essas merda Ou então menine Sei lá Meu Deus, cara Eu não consigo focar em fazer o trampo Seu porra Mano Ai, pegar o filha da... Você cala a sua boca Hoje tem gol do ribalá Ribalá Hoje tem gol... Xandão Que isso, mano? Quando eu conversar com o moleque Eu sempre começo a conversar falando sobre o LOL Tá certo ou tá errado? Ai, às vezes eles começam a ficar tão... Sabe Ó, menina É... Nossa, que dificuldade que eu tenho de processar a pergunta de quem embaixo, caralho Xandão, eu e minha web esposa completamos um ano de casado A poema, né? Eu não vou terminar de ler o resto, seu merda Bom dia, Douglas Alexandre Aqui é o Flavinho Da clínica de massagem tântrica Queria saber se nosso horário tá marcado hoje Massagem relaxante, erótica com finalização Fico desgraçado, tá bom? Beijo Aí toma, mano Cê tá louco Ai, Tomago Você sabe, encontramos, seu burro Meu Deus, cara Mas aqui eu trouxe um investigativo Com uma dúvida Eu estou focando em mim mesmo Mas penso que se eu encontrar a pessoa certa Não teria experiência para conquistá-la Acha que eu deveria treinar com outras mulheres? Manda doble lindinho Muito burro, irmão É muito burro, velho Salve, super Cê é louco, parço Já não basta os áudios ser caro pra caralho Lá com... Ah, caro pra caralho Se foda, manda áudio pra ele Vai lá na porra da live do Curinga, caralho Vai lá nessa porra, seu merda Fica lá falando com o Curinga Ele deixa nem a pessoa terminar de falar, mano Cê não vai ter gasto de PVA De manutenção Isso compensa no decorrer dos anos Mas e se você tira o limitador E dá um poupa em manele Pura Seu otário Carro elétrico é futuro É, Leonel Messi É sua mãe também sentada numa tomada? A Super Shock É o futuro Rebolando no quatro braços do Ben Dez Mandou cinco reais Salve, Xandão Vim aqui para desabafar Eu sou cristão Sempre gostei de mulheres Mas me apaixonei por um menino O que faço? Não quero ir para o inferno Conheci ele no WhatsApp Do grupo Xandão Forev3.0 A culpa é sua, então Me ajude Sou beta É a culpa é minha Tem culpa eu? Caralho A culpa é minha também Dorme cansado Acorda baqueado Mandou cinco reais Xandão Sonhei com minha ex Nos encontramos em uma festa na quebrada Lembrei do tempo bom Ela estava com amigas Mas queria ficar comigo Devo salva-la Acho que vou mandar uma mensagem Lembrou do tempo bom, né, Cusão? Você estava na festa Ela estava lá usando bala LSD, porra Os favelados drogados Lá em volta dela Ela sortando Tudo bom? Eu sei que deve chegar Treze e meia, porra Sei lá Ah Ih, rapaz E você olhando de longe Sentindo O chifre Crescendo, caralho Olha que tempo bom, porra Vai tomando, caralho Manda aquele doble Bom dia, super Poderia foder o meu cozinho Olha lá Ah, você tá Amigo Quero dois mil e cinquenta picos Nossa, mano Olha o que o cara quer, irmão Olha o seu Tem o teu modelo, ó Ai Ai, Xande O que que é isso, mano? É homem ou mulher? O que é que... Caralho, tá parecendo uma galinha Tem o teu penan... E a gente mais... É a minha vez! É a minha vez de você me gancar, Xandão! É a minha hora Da rede no meu canal Capicha, Xandão Capixão, todo dia, bom! Eu vou ter 40 horas, Xandão É a minha vez! É a minha vez! Eu sou alguém doente nessa merda, mano Coé, mano Tava balada As baladas aqui Oh, que merda! Tá engasgando aí, copió! Fala, Xandão Só de boa Vim pedir uma opinião sua Minha namorada terminou comigo Porque ela disse Que o amigo gay dela Estava incomodado com minha presença O que acha disso? Tem duas hipóteses aí Ou o amigo dela gosta do seu Ela se sentiu desconfortável e aproveitou pra terminar Porque ela sabe que você não dá conta Ou o amigo na verdade É o amante dela É óbvio que a segunda hipótese É a mais correta Você já perdeu, irmão Senta rebolando No microfone do Faustão mandou 5 reais Fala Xandão Eu vim aqui no banheiro do meu trampo Pra te mandar esse áudio Já te falei Se você não parar com suas porra Eu vou pegar você no pau Eu vou pegar você no pau Ai, ai Eu não sei Cara, moleque Não dá mais não Não tem mais como não, velho Tem como não, cara Minha namorada me pegou comendo banana da terra pela bundinha Adoro enfiar banana da terra no meu cozinho Adoro a sensação de prazer de enfiar coisas grandes no meu cozinho preto Enfie em 2.050 bananas no meu cozinho preto Cala a boca E você acha mesmo que você que tem essa vontade toda Esse bumbumzão guloso Que é enfiado 2.050 bananas na bunda Você acha que a sua namorada não sabia disso, não? Você acha que ela não percebeu? Você acha que ela nunca percebeu que tem alguma coisa aí que não... Hã? Percebeu, não? Tem algum nesse caloço Claro que vai definir, irmão O cara tá sentando pros erros Você só vai cometer erro só pra ter pretexto de sentar mais Desgraça Xande, você sabia que se colocar o pau no aspirador de pó Eles te expulsam das Casas Bahia? Então tá, né? Caraca, acabou na hora certa praticamente aqui Meu Deus Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Vem da vida Tchau